Fala galerinha do canal Jefão TV no YouTube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol para vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, ouça o like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV e vamos tentar pegar 80 mil inscritos se é ano de 2020. Conto com a ajuda de vocês e agora sem enrolação, vamos para o vídeo galera, veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2024, décima primeira rodada. E aí ó, Flamengo, 21 pontos, Palmeiras 20, Botafogo 20, Atlético Paranaense 18, Bahia 18, Cruzeiro 17, São Paulo 15, Red Bull Bragantino 15, Internacional 15, Atlético Mineiro 13 pontos. O Juventude na décima primeira posição com 13, Fortaleza com 13, Criciúma décimo terceiro com 12, Cuiabá 10, Vitória 9, Atlético Mineiro 8, aí os quatro últimos Grêmio, Vasco, Corinthians e Fluminense. Que Z4 é esse, gente? Que Z4 de campeonato é esse? Com Fluminense, com Corinthians, com Vasco, com Grêmio, com campeões brasileiros, com campeões de Libertadores, com campeões mundiais. Lembramos que o Grêmio ainda tem jogos a fazer, jogos atrasados. Manuela, tudo a dar o... Fala aí galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam e comente aí, seu time tá fazendo a boa campanha até o momento na décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024? Comente quantos pontos seu time tá fazendo até o momento? Eu estarei lendo todos os comentários e respondendo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jovem Fom TV. E vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024? Conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho